O que vocês querem ver? Sangue! Roda cultural, rodada do tempo O que vocês querem ver? Sangue! Já chegou aqui no argumento Vou na pau o MC que tem a cara pra ver Não vou falar Aqui não dizem murcha Apresento pra vocês, vou lhe caralho de bala murcha Eu vou tranquilo, meu favor Eu pego o microfone agora e não vou nem fazer louvor Olha só que coisa louca Só eu, irmão geral, e tu dejei lá na boca Você faz o microfone e chega aqui pra improvisar Cala o meu co-crime E não sabe que ela vai gerar aqui no balcão Eu não preciso calar isso Você tá ligado que isso não é que é meu compromisso E não vem falar da minha irmã Não, tá ligado Deixa a bateria no copo, a bateria Você pode ir até falar que eu pego aqui nessa batida Tá ligado, eu sou já tinha um fogo de cabeça erguida Mas a moral eu mando assim A sua cabeça é deformada Eu vou ouvir o amêndo riz Seu amêndo riz A de baixo também Que é do babu riz Olha Eles falaram que nem eu isso Espera! 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 assassina comigo Ele pegou a mulher que o Johnny pegou primeiro Agora vamos pensando como é que eu sou verdadeiro Vou contar uma história longa, meu mano Eu tenho argumento Antes dele pegar eu cheguei e gozei dentro Aí ele... Calma! Deixa eu terminar minha história Calma que isso é só um passo Eu vou terminar a trajetória Aí ele foi lá, chupou, beijou e colocou nela Tranquilo, vou falar isso que eu tô lá na favela Depois ela engravidou Puta que pariu Nenê venceu pra cara pra dentro E o babaca assustou O que é 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 Seu outro história, vamos contar história, vamos contar história, vamos contar história, vamos contar história, história, história Vou contar pra vocês, quero um minutinho aqui e agora é meia vez Vocês daram atenção na primeira história? Tranquilo geral, vou continuar a trajetória Ele chupou a xereca que eu tinha gozado dentro, todo mundo entendeu, tá no entendimento Então acredita você se fuder, se tu chupar outra xereca e engravidar, então fuder, o filho é meu Eu chego no freestyle, mano, e agora me descalco, porque se liga na dorada, ainda bem que nasceu com a minha cara Se nascesse com a sua cara, isso é igual ter outra amassada, é um bagulho meio doido, isso é feio pra caralho Fico pensando no meu mano, no rap eu te escangalho, você tá ligado mano, eu vou falar pra você Você é seu e eu vou te dizendo, não adianta depois chorar, falar que você virou freguês Porque foi você que puxou o papo de ex, se liga meu mano, você é um cuzão, tomar cuidado Quem te diz, tu pega outra, o montão já pegou, já pegou o montão E vai pega de novo, você vai ter outro filho meu, vai ficar limpando outro ovo E para isso de novo, se liga meu mano, tá ligado meu parceiro Eu sei que improvisando, porque se liga eu sou sujeito homem Cada vez que tu passa tal como o salvo, vai lembrar do pau de Johnny Eu chego, meu mano, eu te ganho improvisado, o beat tá bugado Esse que eu proceder, pode ver que até o beat que ele vê, bateu em você Calma, calma, calma Eu dei grande na batida aqui Eu dei grande na batida, calma Você vai ter seu subunto pra responder Calma, dá uma marota já aqui agora, dá uma marota já aqui, é Tá tranquilão já? Puta que pariu Aí, tá melhor que a história do guaxinim de que luxo Eu não vou falar uma palavra, irmão Vou deixar só o Jeffinho responder, que é a minha dele Mas foi complicado Oh, Johnny Oh Johnny, leva essa porra acontecendo Leva o terceiro, por favor, leva Calma, calma Calma, calma Rapaziada, o tempo tá dando uma travada aqui 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 Gaspar, Gaspar Para, para Deu o que, vermelho? Deu vermelho? Vamos lá Continua aí Pô, pô, nasceu com a cara pra dentro Ele tem o rap Tem que entender que a criança é bonita Chegou tranquilo aqui nesse beat, falo pra tu, já disse Meu filho vai ser homem, não vai ser o Tom e tu Eu chamo do improviso, você tá ligado, meu parceiro aqui, eu já te digo Para com isso, peixe-o peixe-oreca que você vazou dentro Esse é meu argumento Sabe o que que incomoda? Você beijar a sua ex que dentro da boca dela você é parte da roda E você quer falar o que de mim? Você tá ligado que nesse maiki agora eu sou de afim Eu não chutei xereca de ninguém Você tá ligado que nesse beat aqui eu vou além Não vou lhe pôr o saco de Johnny, não Você tá ligado que aqui é improvisação Tem que eu estranho meu argumento Porra, esse filho não é meu, coitado tem um pinto pequeno? Tá bom lhe adoro? Tem que puxar do Johnny Você tá ligado que na rima eu sou sujeito homem Eu nem quero contorar, vocês podem falar Calabou que desafia, depois tenta improvisar Tá ligado que é isso, eu chamo pro CD Pode até beber água, que eu mando pro CD Somos eu e você, tá ligado eu sou Joquinho Com mais que você tá ligado que eu chamo meu tranquilinho na moral Eu chamo aqui, não sou racista Você no dia que foi lá, você faliu seu dentista Vê, vê, vê Vê, 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 vê Vê, 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 vê Tá ligado, vê chamaram? Ó, vê chamaram? Tá, pô, vô, galera Ué Vê, pra cá Tá ligado que é um argumento de batalha O que é necessário Chabá de feio, algo que o geral já sabe É foda, não é preciso atacar direito Cê tá ligado 4x4 com a rima com os perfeitos Se chamar de feio é foda, isso que deu Normal também falar que o seu filho é meu Não adianta, mano, é mesmo, não adianta, você vai estar me alimentando da sua janta No Iberique, você falou, você tá ligado que isso aí é em geral, meu amor? Porque você é alogante, você joga lá na mão até o almerante que bebeu leite de almerante Tudo isso que ela tá falando, tá nervoso, tá se bagando Calma, sua hora tá cegando, a comida que tá em conta em casa é meu filho que tá jantando Seu filho não janta, você tá ligado que o Jefinho não vai ficar na hora, na hora Tá ligado eu sem calor, tá ligado eu sou Jefinho, o Rima Kiza não chegou Se alguém quiser contratar um babá, Jefinho tá aqui pra te ajudar Se você e o Espírito quiser criar, ele também tá aqui pra te ajudar Pronto, agora eu vou chegando pra matar essa improvisação Eu não comi sua ex porque eu não sou edético, tá vendo? Eu sou o Jefinho e sigo o universo proético Que legal, mas eu comi a sua Geraldo vai ver meu filho passeando com ela na rua Você tá encerrado, Jefinho, não adianta, a gente ficou muito solado Não que eu não vou embora Toma a receita seu filho se a criança tem a cara pra fora Não tá pra dentro igual eu quebra a bola ao contrário Você é muito otário É porque eu comi ela quando tava gestante Eu fui inteligente, meu mano, eu cozei bastante A cara é bem enxada, meu mano, nomes todos E ela vai te dar o filho, você é Odinho, pai de todos Irmão do Thor Irmão do Thor, Odinho, você não sabe, você não sabe, você não sabe Odinho, pai do Thor Então é o Jefinho e o pai do Thor Desculpa, o Jefinho tá parando o tiro Rapaziada, Jefinho na direita Jefinho na esquerda Mão pro alto, muito barulho para Jefinho Mão pro alto, muito barulho para Johnny Mão pro alto, muito barulho para Johnny Mão pro alto, muito barulho para Johnny Jornal vai ser no final para Jefinho 100 reais é diário da babai Dá pra fazer um dinheiro, esse senhor Mão pro alto, muito barulho para Johnny Mão pro alto, muito barulho para Johnny E a mí